Dia 26 de agosto de 1988, o Public Image tocou na Estônia, numa época em que a banda era proibida. Sim, a banda tocou no país soviético numa época em que ela era proibida na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. E a Estônia ainda fazia parte da URSS, então o que diabos aconteceu? Bom, eu sou o B e vou contar essa história pra vocês hoje. Depois que a banda punk Sex Pistols acabou, o John Lydon... Criou o P.I.L., Public Image Limited. Alguns dizem ser a primeira banda de pós-punk. The Cure já existia, mas o primeiro disco deles, de 76, não é tão pós-punk assim. Ele tem influências ali até do próprio punk e tudo mais. Então existe um certo debate histórico sobre isso aí. Mas é inegável a importância do P.I.L. pro desenvolvimento do pós-punk em si. Depois eles também traçaram um caminho no rock industrial muito interessante. E ambas as bandas, tanto o Sex Pistols quanto o P.I.L., eram proibidas na URSS. Eram duas bandas proibidas na União Soviética junto com muitas outras, como os Ramones, o The Clash e mais uma infinidade de bandas. A URSS terminou em 1991, mesmo ano em que o Muro de Berlim foi derrubado. E o festival acontece em 1988, ou seja, eles conseguiram tocar dentro da URSS, mesmo com a proibição. Como diabos isso aconteceu? Mas antes de eu começar a contar essa história pra você, eu preciso muito te pedir pra você se inscrever aí embaixo. Porque, aparentemente, isso é muito importante. E é sério, isso vai me ajudar muito. Então, por favor, se inscreve aí e deixa aquele like no vídeo, caso depois você esqueça. Essa história é muito legal, eu garanto que vale a pena. Além do que, fala sério, o nome do meu canal é Bisora. Você vai poder falar pra todo mundo que você tá inscrito no canal mais estranho do Brasil. Tava acontecendo um festival de música em Tallinn, na Estônia. A tática que o festival usou pra poder chamar bandas estrangeiras foi a de convidar elas muito em cima da hora pra que não desse tempo do governo soviético barrar esses convites. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles chamaram o PIL e outras bandas também já bem em cima da hora. Muitas bandas ficaram com medo de tocar na União Soviética e decidiram não ir. Outras bandas simplesmente não podiam mais porque foi muito em cima da hora e eles não tinham agenda. Mas o PIL de Johnny Rotten decidiu ir lá tocar. E depois dizem que o cara não é punk. Eles tocaram no festival pra uma plateia de mais ou menos 130 mil pessoas. E o próprio Johnny fala que foi uma das plateias mais insanas que ele já viu na vida. Era a maior plateia pra qual ele já tinha tocado, mesmo no Sex Pistols. E ele disse que eles eram extremamente apaixonados e com muita energia. Por outro lado, do lado das plateias você tinha soldados com fuzis apontados pro pau. Uma experiência provavelmente bem difícil. Além de tocar os clássicos do Public Image, como a própria música Public Image e Rise. Eles também tocaram uma música do Sex Pistols, Holidays in the Sun. Que é justamente uma música que fala sobre querer ir além do Muro de Berlim. Querer quebrar o Muro de Berlim. Tudo bem que a União Soviética já tava acabando. Mas cara, certamente ele precisou de muitos culhões pra fazer isso aí. Uma outra coisa interessante é que o Johnny disse que foi o melhor show que ele já foi. Não o melhor show que ele já tocou. O melhor show em que ele já esteve presente. Eu tenho certeza que foi um dos melhores shows de todos os tempos. Eu acho interessante que ele não mentiu e ficou nessa de ono vocês ou coisa do tipo. Pouco antes do show começar, ele disse que não sabia quase nada sobre a Estônia. Ainda assim, que aquela era a maior conquista da banda. Foi o maior festival de música que aconteceu dentro das cortinas da União Soviética. E talvez um dos momentos mais interessantes da música moderna. Até onde eu sei, ninguém sabe o que aconteceu depois do show. Mas eu gostaria muito de saber se alguma autoridade ali do Kremlin soviético foi atrás dos membros da banda pra dar um puxão de orelha neles. Afinal de contas, os gritos de A raiva é uma energia foram bem altos durante o show. Enfim, é isso. Essa foi a história de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Por favor, deixa o like, se inscreva se você gostou e quer ver mais. Afinal de contas, vão ter muito mais histórias aqui sobre música, sobre cinema e algumas outras coisas também, listas e tudo mais. Enfim, é isso. Compartilha o vídeo, por favor, pra me ajudar. Sei lá, manda pra todo mundo que gosta de PIL e gosta de Stony. Sei lá. Enfim, é isso. Muito obrigado e eu acho que eu vejo vocês em breve. Tchau.